Música 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 Jovem da Cordeira É sim Sabaruga Márcio Júlio Forral de Primeira É bom É eu E aí Bate palma Ninguém gostou do forral não Foi só passando o som Foi só passar de som Foi assim Vamos bater palma aí Que a turma merece Essa é a segunda edição Do Forral na Feira Trazendo hoje Joãozinho do Acordeon Pra quem ainda não conhece Joãozinho do Acordeon Ele é aqui da cidade de São José Nasceu ali Criou essa linhaia branca Joãozinho que Começou sendo raqueiro Depois Resolveu tocar sanfone Ele vem da escola Da sanfone do Museu do Raqueiro E tornou-se esse grande artista Lamarck aqui Conhecidíssimo músico Do Rio Grande do Norte E o Sabaru Sabaru Uma lenda aqui Do forral pé de serra da região Sabaru morre em Nízia Mas todo canto que a gente chega O pessoal ouve falar Do gogó de astro Forral pé de serra Sabaru E aí a gente tá começando Tá certo? O Zé Oi Sabaru tocou na Arca de Noé Pra você que não sabe Calma Vai devagar Agradecer aqui ao Márcio O Márcio do Paladares Anuário Vix Por esse som Vocês estão vendo aí Que tá de primeira Um abraço pra todo mundo E vamos pra mais Forral na Feira É a segunda edição Liga aí meu patrão Certo É o estibar do sul né Falou pra ele aí Vaqueirão aí Vamos lá Vamos lá Liga aí Liga aí Mas todo tempo Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revo E todo tempo Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revo Tô fico triste Quando o dia acontece E aí eu tenho Que eu comece A dor da separação Pra eu viver E a chance Andação Escute Nossa mão Pegue Mas tudo Contou Meu coração É Todo tempo Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revo E aí eu tenho Todo tempo Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revo E aí eu tenho Todo tempo Eu te vejo pra mim Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Numa sala de revo E aí eu tenho Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho Eu te vejo pra dançar Com meu vizinho É todo mundo É todo mundo É do vizinho Sim, sim, sim Perguntando por mim Sim, sim, sim E é um coração vazio Viva a senha da pesia Sabe a legal também É todo mundo É do vizinho Sim, sim, sim Perguntando por mim Sim, sim, sim É um coração vazio Viva a senha da pesia Sabe a legal também Tudo que andas, meu amor E o que canta, meu amor O que cantam os passarinhos A alegria, minha dor Vem, pena, vem Sabe a bem, por favor Sabe aí o que canta, meu amor Sabe a alegria, minha dor Sabe a alegria É do vizinho Sabe a alegria Sabe a alegria É do vizinho Viva a senha da vizinho, sabe a ligar também Menina é todo mundo, é do vizinho Sim, 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 vem lutando pelo bem Sim, 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 é o coração vazio Viva a senha da vizinho, sabe a ligar também Tu me canta pelo amor, sabe a lhe canta pelo amor Sabe a lhe canta do vasalhinho, sabe a alegria, minha dor Temcha é a lhe canta do vasalhinho, sabe a lhe canta pelo amor Sabe a lhe canta pelo amor, sabe a alegria, minha dor Sabe a lhe canta do vasalhinho, sabe a lhe canta do vasalhinho A lhe canta del Seu! A galera agora vai mexer no coz design Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Na luma leve das paixões que vem de mim Eu venho chegando pra lutar no meu final No meu pé, na luta, na luta, na luta, na luta Eu só falo, mas não vai ajudar Na luma leve da paixão que vem de mim Eu venho chegando pra lutar no meu final No meu cavalo, beijo, não vai ter óbvio Eu só falo, mas não vai ajudar Eu venho, eu venho, eu gasto com o pescado Eu venho, eu venho, eu gasto com o pescado Eu venho, eu venho, eu venho, eu gasto com o pescado Música 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 Oi, oi, beleza meu amigo Lamarco, agradecer o pessoal aqui da Secretaria de Cultura e Turismo, meu amigo Marlos Jansen, né, tá capturando as imagens aí Marlos, o pessoal tá perguntando onde é que vai assistir esse show, viu, é no canal que a gente tem aí, chama-se TV Geocultural Você pode procurar no YouTube que você vai encontrar, TV Geocultural e no nosso Instagram que é Forró Uma Feira, tá começando agora, o pessoal quiser seguir aí também, tá bom Então, essa é a segunda edição, a próxima edição, gente, será no dia, deixa eu ir pra cá, manda o Zé aqui, né, vou aqui pra trás de sanfoneiro Olha só, a próxima edição, gente, olha o Stephanie, a próxima edição será no primeiro sábado do mês de julho O pessoal tá dizendo que não faz todo sábado, que é difícil, gente, viu, é difícil arrumar grupos, sanfoneiros Então a gente programou pra fazer o primeiro sábado do mês Dia 6 de julho a gente já tem já, praticamente, a atração fechada, que é a Canindéia do Acordeon Durante o programa da gente na rádio, a gente vai anunciando aí Mas desde já queria agradecer demais pelos apoios, né, o pessoal da Animales Apoiou a gente aí, tá apoiando esse evento, meu amigo Geilson, muito obrigado O Santana Pães e Conveniência, meu amigo Márcio Freire, muito obrigado também Ó, esse boneco que eu tô usando aqui, gente, é do famoso Natan Muck, viu Ele apoiando a gente também aqui, Adriano da Fruta também nos apoiando Meu amigo, é, lá do lanche, como é que é, Pernambuco Lanche, que fez a UPA ali, um abraço também Agradecer o apoio da Secretaria Municipal do Trânsito aqui, os meninos, os agentes de trânsito aqui E a toda essa turma boa Alô, meu amigo, cara tá bom aí, viu Se eu lembrar do teu nome, eu tenho... já, já É, é um cartita falado, rapaz, eu ia falar, eu ia falar cartita e fiquei com medo Ei, Sabaru, uma cartita deste tamanho, Márcio? Mas, rapaz, não é, é um Sabaru, hein Ô, Sabaru, quantos anos de forró, meu filho, você já vem nessa estrada aí, cantando forró? Rapaz, eu acho que 10, 12 anos, na faixa dos 12 anos pra cá A gente vem nesse rojão, aí me acompanha mais essas duas pessoas aqui, né Aí, tamo seguindo, né, vagazinho, tamo rindo Valeu aí E a tua idade hoje, Márcio? Você começou com 12? Eu tenho... hoje eu tenho um 61 Pronto, tá aí, um bocado de ano, né Quase 50 anos aí Jãozinho, você tá com quantos anos aí, Jãozinho? 28 anos de idade e quanto tempo na carreira de músico? 13 anos, né Jãozinho começou lá na escola, na orquestra de São Fônica, não é isso? E, lá Márcio, tu tá com quantos anos aí na carreira aí? 20 De músico 20 anos Você toca as a bumba aí, o que mais? Todos os chumes de perto do sono a gente faz Pandeiro, conga, repique Tá beleza É o cara chama e a gente vai bater nas latas lá e ajudando os camaradas É isso aí Alô, meu amigo Nelson do Beiju, muito obrigado Melquisedeque aí também Toda essa turma boa aí Valeu, meu irmão Show de bola Agora, você já tomou água? Vamos tocar a mão pro Rosinho, né? Muito bom Lembrando que hoje começa a honrar das comunidades Vocês vão estar em duas comunidades também, né? Arenã e... Laranjeira da Bidias, né? Tanto aí, o pessoal da Arenjeira da Bidias Vai ter lá no dia... Vão estar lá no São João das Comunidades É isso aí, Marlos Começa hoje, né, meu filho? Mendes e Pairo Novo É isso aí 29 no Arenã E 14 em Laranjeira da Bidias Eita, meu amigo Vocês vão encerrando aí a chinela aí, viu? Porque o forró vai pegar Vai botar pra moer lá O meu nome dele também é... É Italu, Italu Promoções Divulga, vice Ele e o Pai de Alegião Sué Me abraça É dali da... Dali da... Manipulo com o Rodolfo, né? Isso aí Vamos de forró Gostei da camisa, meu compadre O América esse ano vai subir E nós vamos chegar lá de novo Vamos se segurar Olha, ABC também Então, a hora que se recupere, viu? Também sofrido, mas... Vamos simbora Vamos de forró Lembrando que o som aqui é do Paladares, viu gente? Quem quiser contratar o som aí do Paladares Pode chegar aqui e falar com o meu amigo Já não era um mix Né? Os maiores mesários da região Esse aí entende do bagulho, viu? Isso aí ficava bom E vamos que vamos Rocha o nó, né? Vamos dançar forró Até... Não é, é o mocotó É só o mocotó, como diz o Matuto Rocha o nó Cunha Cunha Gãozinho do acordeão e forró de primeira Dá ali no gogó Epa A CIDADE NO BRASIL 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 Quando são as cinco horas da manhã Eu termino o nascer do meu trabalho Doformina ao trabalho do lugar Vada a serra, os irmãos e o seu carro No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois Enquanto a gente a gente falando E melhoram os filhos de distância E a tal avela da pesadão Com a filha mais nova do Natal O seu pai descobriu o seu amor Ele é pobre, um rico, um capô Ainda bem que não é minha profissão Eu não conheço o Marqueiro do Senhor Te invitei de falar com o pai dela E te dito para eu me casar com ela Mas o velho jangado de Senhor Me botou a casinha para fora E dessa vez eu voltei de lá Mas só vou com a filha do patrão Me botou a casinha para fora E dessa vez eu voltei de lá Mas só vou com a filha do patrão Vou pedir licença pra contar a história Como um raqueiro tem suas pedras em sua história Desde você no marco, o coração é um inimigo E o mundo joga o poder E sai do seu destino Desde cedo, o nosso amigo e a paixão E seu aqueiro E seu desafiador E se ganha do fundo, ataca Consegui o respeito Por seu vencedor Eu só estava infeliz Agraçado com meu filho O raqueiro Como eu Eu nunca me avisto E posso confessar O maior prêmio Desde cedo Posso confessar O maior prêmio Desde cedo Rodriguez Aateful Nostra Saber Nostra A CIDADE NO BRASIL